olá amigos do youtube seja bem vindos ao meu canal amo orquídeas eu quero estar mostrando para vocês aqui a minha linda cataceto as flores dela se abriram que coisa linda gente ela tem um cheiro maravilhoso perfumada olha só gente coisa mais linda compartilhando com vocês olha gente é muito linda né gente cataceto florida tem mais essa daqui ó tá para abrir a cozinha linda gente o cheiro dela é muito delicioso aqui não tá para abrir logo logo já abre por essa semana que já começa a abrir e assim que ela essas daqui abrir também já faço mais um vídeo para mostrar pra vocês ela tem umas pintinhas aqui bonito é isso aí gente tem mais essa daqui ó que eu ganhei aparece um ovinho de páscoa tão pequenininha que é redondinha olha que coisinha fofa gente ela tem três dedos de bobo gordinha lindinha né gente esse cataceto e tem mais essa daqui ó que eu já mostrei também para mostrar só que isso aqui também tá sem haste e é isso aí gente eu queria tá mostrando para vocês minhas cataceto hoje tô super feliz ela tá muito cheirosa gente essa daqui ó tá exalando um cheiro maravilhoso um cheiro bem gostoso um cheiro bem gostoso mesmo que no arquidário aqui tá um cheiro muito bom e é isso gente que eu queria mostrar para vocês hoje essa daqui é aquela que caiu uma vez quando tava chovendo que eu acho que até falei chegou a quebrar uma haste que tava nascendo e aqui já tinha dado uma flor uma haste de flor ó mas já secou essa outra pequenininha aqui embaixo aqui e aqui quebrou nem chegou a dar a flor mas aí ela soltou outra aqui que foi essa agora tá soltando um cheiro maravilhoso eu fico aqui namorando essas flores gente vendo cada detalhe como deus faz a natureza né gente é perfeita muito linda mas é isso aí gente eu vou ficando por aqui fiquem todos com deus um abraço a todos e até o próximo vídeo